Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, nós estamos em qual cidade? Pacajá, no estado do Pará. No estado do Pará, cidade de Pacajá, aqui mora atualmente os vaqueirinhos. E as vaqueirinhas. E as vaqueirinhas, né? Inclusive a Cleidiane, que é mãe dos vaqueirinhos, teve neném e a gente ainda não viu o bebezinho, somente por fotos. E para o pessoal que é novo no canal, pode acessar a playlist da família da Cleidiane. Ela não estava grávida. Exatamente, foi uma família que nós acompanhamos na nossa cidade de Itucuruí e eles vieram embora para a cidade de Pacajá. Porque a família mora aqui. Exato. Como vocês gostam muito dessa família e tem presentes para entregar dentro do carro e tem até dinheiro que o pessoal mandou, nós estamos nesse momento vindo até eles para matar a saudade, para entregar os presentes e eu quero que vocês acompanhem a gente nesse momento. Viagem cansativa, mas valeu a pena. Deixa o like nesse vídeo, deixa o comentário e tamo junto. Galera, lá na frente já estou vendo a Jasmine, sentadinha. Cleidson. Olha a arrumação, já viu a gente? Deixa eu ver se ele vem aqui do lado da janela. Vem cá, meu filho. Meu Deus do céu. Como é? Essa é? Meu Deus. Olha, tá sorrindo. Tudo bem? Deus te abençoe. Tudo bem? Eita. E aí, o que vocês tem mesmo? Tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, gente, olha. E aí, oncinha? Olha a oncinha, galera, como está grande. Meu Deus, Jasmine. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem mesmo, de verdade? Vocês parecem que estão tristes, estão tímidos. Olha o tio Elito aí, ó. Eita, deixa eu descer também. Oi, a dona Ága. Olha o meu ainda, a dona Ága. E ainda lembra do tio? Será que ela lembra da gente, hein? Eu acho que lembra, cara. Eu acho que lembra, sim. É ele. Tu lembra dele? Tu lembra do tio? Mudou, não mudou? Ela está diferente, cara. Meu Deus. E aí, Laís? Laís, tudo bem? Tudo joia? E você? Essa aqui é a... A Ayla. A Ayla, cara. Aquela, galera. Ela me morde aqui só, porque eu quero dar o meu menino. E aí, Alain? Chega, eu fiz o rostinho. Ela te morde, é? Olha, eu não posso nem botar o meu rosto aqui, olha ela. Porque não é. Sabe por quê? Ela é irmã da oncinha. Da Juma. Da Juma, é? É o carro da novela. O carro da novela, olha essa galera. Mas eu ia fazer a pão do dia triste. Rapaz, e esse cabelo pra trás? Bem que tu adivinhou que ele ia estar com o cabelo penteado pra trás, né? Sim, sim. Quer ver? Rapaz, o bicho é estiloso demais, rapaz. Tá. E a Jasmine, Jasmine também tá grande. Manda um alôzinho pro pessoal aí, meu amor. Um beijinho. Manda um beijinho aí. Galera, que saudade. Jesus amado. Eu ganhei a manicharia. Foi? O cabelo. Vamos lá. Bora entrar pra cá. Cleidiane, tudo bem? Quanto tempo, hein? Quanto tempo que a gente passou por aqui, tu lembra? Ah, que um bom tempo já, ó. Tem um bom tempo. Vocês até mudaram de endereço, né? Sim. Caramba, que show. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Mudou até o visual, o cabelo vermelho. Que bacana, cara. Bora lá comprar pão. Vamos comprar pão. Olha os presentes que mandaram pra vocês aí, tá vendo? Presentes? Muito feliz que mandaram pra nós. Oi, bota lá dentro de casa lá, nós vamos abrir depois, tá? Aham. Tira, ajeita aí pra gente entrar. Não tem mais. Entra, Jasmini. Entra, entra. É meu presente. É pra abrir agora não, viu? Tá. É surpresa. É o quê? É presente? É. Ah, pra roça de que é dali. O que é? É da mãe. Será? Entra aí, entra. Vê se dá pra ir. Dá pra ir? E aí, a escola? A escola, vocês estão aprovados ou reprovaram? Reprovados. Não ainda é. Não reprovaram já. Só que o negócio faltou. Eu tô de férias. Ah, então tu não tá reprovado não, né? Eu aprovei. Só um pouquinho. Tu passou ou não passou? Não, não passei não. Não acredito que tu reprovou. Sério? Nada. Eu tô desfateada. Olha, ó. A unzinha vai dar. A unzinha vai dar. A unzinha vai dar. A unzinha vai dar. Entra, unzinha. Oi? É. Entra, unzinha. Entra, unzinha. Deixa a unzinha lá com o Hélito lá. Vai lá, vai lá, galera, arruma aqui pertinho, não tem perigo, não. Vai lá, tá? É pertinho, né? É. O Laíl já vai sentir enjoo. Eu tô vendo. Ele não pode entrar no carro aqui dois minutos e quer vomitar. Vocês já comeram o ovo da galinha? Uhum. Eu comi só do pato. Não tinha nada pra fazer. Eu tinha que pegar. Peguei do pato e tudo. Tu comeu o ovo do pato. Oi. Eu quis que eu fizer. E o Laíl, você comeu ovo de pato ou não? Como? Eu também como. A unzinha come ovo de pato? Não. Não. Ela fica mais ramei lá na roça. É. O ovo. Lá na roça é bom, é? Uhum. O que que tu fez na roça? Eu. Eu. É, você. Eu faço ovo de pato. Eu acho lá ovo de pato, ovo de galinha, lá já lá pra todo lado. E tu faz o que? Come, frita? É. Tem gente que eu boto lá no mesmo gabarra. Olha. Aí, eu falo aqui. Aí, depois quanto tempo eu preciso, eu não vou pra casa do nosso vizinho. Nós brincar lá. Nós traque chinelo lá pra cima do teto. Um dia, onde eu taquei a chinelo lá em cima do teto. Chego, vou brigar de subir lá em cima. Teto, pra pegar ela de novo. Oi. Teto é de, né, de cima, de cima. Teto é assim, não. Vai ter que comprar uma chinelo pra pegar essa chinelo aqui. Alto, alto, alto. Eu não tenho? Hã? Você já tá com ela pra rasgar. Por quê? Porque ele tá velho, hein? Eu tinha. Ele era alto, tãozinho, ó. Aí tu buscou, tu pegou lá. Eu vou brigar de lá em cima pra quê? Eu briguei com medo, ó. Ah, porque ele já tá velho, já. Porque tu usa muito. Merendar, né? Tem outra cidade. E o pão de doce? Isso. Pão de doce ou de sal? De doce. Boa tarde. Pode escolher. Essa é uma unidade, né? É uma unidade, essa é uma unidade. Quantos tu quer? Cada um é com o outro. Quantos tu quer? Quantos tu quer? Quantos tu quer? Tu quer esse daí? Dois dele? Não, não, não. Eu quero esse aqui, ó. Também? Dois desse, dois daqueles. E dois desse aqui, ó. Olha ali. Tu tava pra onde? Você colocou desse aqui debaixo? Coloquei. De desse. Já coloquei também. Tem pão francês? Tem. Coloca dez unidades pra gente. Tu tava pra onde, Leite? Olha na casa do meu amigo ali. Aonde? Do meu primo. Tá de boa? Bora? Alô! Oi, Marçal. Por que tá? Você tá enjoado, né? É porque ele tá grifado. Ai, ai, ai. Deixa eu fechar aqui. Galera, tem uma cesta aqui dentro. Uma boa poeira da estrada. Tá longe, hein? Tá longe. E vai lá dentro. Cuidado pra tu não se sujar. Vê se consegue puxar ela. Não, deixa eu ir lá. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. E aí? Isso aqui é o que eu passei. Tá suja. Bora merendar. Vamos. Arrastou. Já tô já pronta e já pra comer. É mesmo, hein? Eu já nasci pronto e... Quando eu já nasci, já nasci, foi já pra comer. Tia, aí tem que comprar um sinal pra mim. Minha filha tá sem sandália? É, que essa aqui tá quebrando. Pronto, eu vou deixar o dinheiro pra comprar. Minha mãe compra, tá bom? Quem mais tá sem sandália? Que? Só ela ou é, Cleidiane? Não, ou dois. Hélio Laílson. O Laílson foi pra beira do rio e perdeu a sandália dele. Bonito, né, seu Laílson? Enquanto isso, eu fico batendo o que aqui, hein? Deixa eu ver essa nenenzinha aqui. O pessoal do canal quase não viu essa menina, né? Vai lá. Não bota lá, minha filha, não bota, não. Guarda lá, guarda, guarda lá, guarda. Oi? Pode. Todo dia ela cai daqui. Todo dia. O que é isso, meu filho? Tia. Tu é da nenenzinha, é? Aham, tá. Bota no cabelo aí, bora ver se meu filho sabe. Bota no cabelo, vamos ver. Tá, bota, vai. Cadê a Ayla? Tu sabe botar? Adivinha aqui, tio. O que é isso aqui? Para aí, deixa eu ver aqui a tua irmã fazendo a arte dela. É, acho que é assim, né, neném? Pronto. Nossa. Agora dá um sorrisão assim. Aê, coisa linda. Maravilhosa. O que é isso? Pra fazer pipa, é? Deixa eu ver, fazer pipa. Cida pra fazer pipa, né? Três. Quatro. Oi? Enquanto isso, ainda nasceu a nossa amada, Ayla. É, a amada de vocês é a Ayla? Aham. A única que... A mãe... A mãe... Eu, um dia, eu falei que a Marcela ia nascer bebezinha. A mãe... Eu... A mãe falou... Menino, tá demais zoar. Eu... Eu... Eu quero ter muitos irmãos. Bora, Brennan, bora atacar. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Você é bom querer? Sim. Sim. Você vai escolher o pão, pode pegar. Pode pegar. Pode pegar. Pode pegar. Pode pegar. Era isso que tu queria lá, né? Não? Pega, 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 pega. Pega com a cháquina de pão. É, tira de dor. O que é isso? Ah, não quer já não. Tá, tá. Não dá pra pegar. Tá, tá. É, tira de dorado. Tá. Tá, vai pegar. Tá. 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 Mãe. Tá. 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 Dá um pouquinho pro tio Rapaz, o bicho tá aí dançando Como é que é a dança? Olha, rapaz, olha Meu Deus do céu É o vaquerim Olha, o bicho dançando Tá aí, gente, né? Tô vendo aí É uma artista aí Quer comer mais? Come mais pão, arrocha Já tem mais pão, pega, meu filho Mais pão Não quer mais não? Quer mais pão não? Eu não quero leite É Olha lá, o filho que tá comendo Gostou na arrumação Vem Senta ali Senta aí, galera Oi, arrumação Vamos lá ali Ela acha bonito, né? Essa situação Já meredaram? Sim Tranquilo? Sim Galera, isso aqui pra quem não conhece É a família da Cleidiane Tudo bem, Cleidiane? Tudo bem? Cleidiane que é uma passagem pelo nosso canal Lá na cidade de Itucuruí Foi? Aham E aí, como é que você tá atualmente? Tudo bem? Eu acho que tá tudo muito bem Eu queria mandar um abraço É um prazer ter vocês aqui comigo de novo Com minha família Que massa Conhecendo a bebezinha aqui Que a gente ainda não tinha visto, né? Aila Sofia, é? Não, só a Aila mesmo Ah, só a Aila, né? Aila Sousa Nunes Ixi Aila Sousa Nunes Tá certo Muito obrigado por nos receber Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês Amém E os meninos? Vou fazer uma pergunta pra vocês Bora fazer pergunta Pergunta, pergunta, pergunta Atenção Quem acertar ganha prêmio, beleza? Sim Mulher do gato 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 Olha, acertou Palmas Palmas Mulher do cachorro Cachorro O quê? Mulher do cachorro Valendo um prêmio Cachorro Acertou Palmas Essa aqui Essa aqui é pro Laílson Eu quero só O quê? O que? Ele falou baixinho Eu escutei Foi, tá? Foi sim Pois agora essa pergunta é só pra ti Eu quero só o Laílson respondendo essa Mulher do cavalo Cavalo Tem certeza? Não Tu não é vaqueiro? Pensa, pensa Mulher do cavalo é a? Eu sei quem Quem é? Égua Olha aí, ó Tá vendo, Laílson? Eu sabia O Laílson sabia Só que ele tinha esquecido Então vamos lá Qual o nome do filhotinho da vaca? Bezerro Acertou Palmas Merece Esse cara é vaqueiro demais A gente se despede aqui nesse vídeo Vamos dar o tchau no 3 1, 2, 3 e Tchau A gente se despede aqui nesse vídeo I wonder What's that life? What's that life? I, 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 I are I, 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 I I, I've got him on my mind But he doesn't know my name And I'm running out of time I wish he felt the same And I'm acting stupid like every day Don't know what to do or what I should think of I got him on my mind But he doesn't know my name